Então, gente, nós estamos entrando aqui no Free Fire Espera aí, que a galinha entra Estamos entrando agora Está carregando aqui, né, gente? Vou iniciar o jogo, espera aí Então, gente, entramos aqui O boneco, né, gente? Tem nada aqui pra nós Vamos no personagem Vamos lá, vamos lá Vamos lá Então, a gente está começando aqui. Vamos lá, Mariana. Mariana, vamos lá. Vem. Vem. Vamos tentar. Então, vamos começar. Tira, Guilherme. Não, tira. Agora, a tira é arrumada. Tira, você está mais perto. Agora que a gente começamos aqui. A nova atualização é muito louca, gente. Novo jeito. Tira, Guilherme. Tira, Guilherme. Tira, Guilherme. Olha aqui Olha ali Eita Que boa Eu vou ficar na minha rua Eu vou ficar no meu rosto Aqui Ta caindo Tem essas coisinhas aqui de Nubi Olha lá onde ó porque vai cair em cima de um telecóptero por enquanto já tem uma arma né gente eu não sei como se não achar alguém Vou deixar o rastro aqui Só para aparecer o que é isso Gente, tem gente que tem ali Eu imagino, tá? Vou correr lá para cima, né, gente? Tem muita pessoa aqui embaixo Tô pegando só assim Vai, Maria Desce e vai lá Do lado dele, assim, devagarinho Cadê, mãe? Olha lá o carro Então, gente Foi esse o vídeo de hoje Eu sou muito noob, gente Vou ficar sabendo disso Tchau